Agora essa droga toda, o patrulhamento, juntamente com o pessoal do 6º Batalhão, a Força Tática, nos dando apoio contra os elementos, os infratores, essa quantidade de crack que contrata com esse cidadão aí, na verdade, ele simplesmente teve que entregar, ele pegou o compromisso, ele nos entregou, foi abordado na rua e estava aí o resultado. Essa quantidade de crack aqui, que alimenta os assaltos, alimenta o homicídio, entendeu? Aumenta a quantidade de homicídio e acaba com a família, acaba com o pai de família, acaba praticamente com tudo. Se um adolescente se viciar num crack desse daqui, é mortal, não tem retorno, é escuridão, é morte. E o trabalho da polícia militar, da polícia civil, é esse, é tirar de circulação e caminhar ao xadrez, que é o lugar de quem vende crack. Então, daqui pra frente, o juiz pode tomar as providências, juntamente com o delegado titular do inquérito. Isso aqui não é boca de coma? Residência, como foi lá no local? É normal, na residência lá, ele pegou lá, estava do lado da residência, foi entregar. Se pegar uma viva, pede o seu material, disse o seu morto, eu vou pegar. Entregou de coração, tá aí o resultado. O cabra tem que ser inteligente, entregar com boa vontade, tá aí o resultado. Já tem antecedentes, criminosos, esse rapaz? Não tem o conhecimento, eu não sabia agora quando puxar a ficha dele aí, viu? E aqui, a lei da droga também... Balanço de pressão, dinheiro trocado, entendeu? Deu uma peixeira pra cortar, evidentemente pra preparar e dolar a quantidade de crack aí. Tá aí o resultado, mais uma vez aí. E a polícia militar, juntamente com a Força Atlântica do Centro do Batalhão, tirando de circulação esse infrator aí, que vai prestar conta com a justiça. E esse é o trabalho da polícia. É o que chama mais a atenção, que ele não revela de jeito nenhum de que onde está acontecendo. Ele não vai dizer, aqui é investigação, agora é repartida, depois é diretamente pra DEP. E lá, vamos fazer o procedimento, vamos investigar, saber quem está vendendo, quem passou e quem não passou. A que mostrou, na primeira mão, você acompanhando.